Aposto que você já pensou pelo menos uma vez o que teria acontecido se o All Might tivesse dito para o Midoriya que ele não poderia se tornar um herói. Será que ele se tornaria um vilão? Existe uma história que mostra isso. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar a história do Deku vilão. Então fica até o final do vídeo que essa história é realmente incrível. Galera, existe uma história que conta o que teria acontecido se o Deku tivesse se tornado um vilão. Esse é um mangá criado por fãs chamado My Villain Gang. Eu gostei bastante da história, tirando só algumas coisinhas. Então, neste vídeo, eu vou te mostrar toda a história do Deku vilão. E galera, se tem um motivo para o Deku ter se tornado um vilão e ter se revoltado com a sociedade, é porque você não deixou o like no vídeo. Realmente, isso deixa o Deku muito indignado. Então, deixe o seu like no vídeo. E também se inscreva no canal e ative o sininho. Porque desse jeito, você nunca vai perder um vídeo novo. E toda vez que sair, você vai ser o primeiro a receber. Mas então, vamos ver a história do Deku vilão. A história começa com o All Might dando uma bronca no Midoriya por ele ter arriscado a sua vida para salvar o Bakugou do vilão de lodo. E então, ele fala para o Midoriya que ele nunca se tornará um herói. E que é impossível ele se tornar um herói sem uma individualidade. Mas mesmo depois disso, o Midoriya chorando ainda diz que não vai desanimar. E que vai procurar um emprego em que ele consiga ajudar a sociedade. Mas não importava quantos currículos ele mandava, todos eles eram recusados. E ele não entendia por que isso estava acontecendo. Até ele ver uma notícia na TV. A notícia estava mostrando a filmagem do Midoriya correndo em direção ao vilão para salvar o Bakugou. E foi chamado o presidente da aplicação das leis dos heróis para dar mais informações sobre o caso. Então, ele fala que o garoto sem individualidade que correu para tentar ajudar na verdade só atrapalhou. E foi um obstáculo para os heróis. E no final, ele diz que não acha que esse garoto se encaixa como herói. E nem mesmo em nenhum trabalho de segurança. Por causa dessa entrevista, todos os currículos do Midoriya acabaram sendo rejeitados. Agora, sem nenhum objetivo na sua vida, o Midoriya sobe no topo de um prédio e planeja se matar pulando lá de cima. Mas no momento em que ele iria pular, o Alphurone aparece atrás dele. O Alphurone diz para o Midoriya que a sociedade em que eles vivem está distorcida. E aproveita da situação em que o Midoriya está com o ódio dos heróis para convencê-lo a passar para o seu lado. E assim, o Midoriya entra para a Liga dos Vilões. Depois de entrar, ele sofre experimentos no seu corpo e ganha várias individualidades do Alphurone, que vão sendo reveladas ao longo da história. Assim então, a história continua normal até o momento em que o Shigaraki, junto com a Liga dos Vilões, ataca a Yue com o Nomu feito especialmente para acabar com o All Might. Mas depois que o All Might derrotou o Nomu e o Ida chegou com reforços, a Liga dos Vilões percebeu que estava com problemas. Então, neste momento, o Deku aparece com uma individualidade de teletransporte. A mesma individualidade que o Alphurone usou, com uma espécie de lama. E ele fala para o Shigaraki fugir dali, que ele iria ganhar algum tempo. Enquanto isso, o Ectoplasm e a Midnight vão para cima e atacam o Deku. Mas ele facilmente prende eles em uma espécie de lama e fazem eles sumirem. Assim que o All Might vê o Deku, ele o reconhece. E então, usando a sua individualidade de teletransporte, o Deku volta para o esconderijo da Liga dos Vilões. Depois disso, algum tempo se passa e um outro vilão também começa a ganhar destaque. Esse vilão é o Stain, o assassino de heróis. E por causa disso, o Deku foi chamá-lo para se juntar à Liga dos Vilões. Mas assim que o Stain conhece o Shigaraki e os seus objetivos de destruir toda a sociedade de super-heróis, ele não concorda com isso, já que os seus ideais são diferentes. Mas mesmo assim, ele aceita fazer parte da organização com uma condição, que o Deku seja o seu ajudante. Ele fez isso porque viu um brilho diferente no olho do Deku e uma determinação que nenhum outro vilão dali tinha. Então o Shigaraki concorda e o Deku começa a ser o ajudante do Stain. Com o tempo, o Deku foi conhecendo melhor os ideais do Stain e percebeu que o Stain também só queria um mundo mais justo, assim como ele. Em um dia, enquanto estavam patrulhando em um telhado, o Deku e o Stain veem um vilão atacando um garoto. Esse vilão era o Muscular, e o garoto era o Kota. Por querer vingança pela morte dos seus pais, o Kota foi atrás do Muscular. Mas quando ele percebeu que não tinha força suficiente para enfrentá-lo, o Kota decidiu fugir. E o Muscular foi atrás dele. Assim que o Muscular estava prestes a acertar um soco no Kota, o Deku entra na frente e o protege. Então o Deku usa uma das suas individualidades para atacar o Muscular. A sua individualidade permite ele mover qualquer objeto que ele consiga enxergar com telepatia. E ele usou esse poder para arremessar um carro no Muscular. E enquanto o Muscular estava caído, o Stain aparece e fala para o Deku levar o garoto dali, que agora era a sua vez de brincar um pouco. Assim então, na mesma cidade em que o Midori enfrentou o Stain na obra original, o Stain começa a enfrentar o Muscular. E a luta dos dois estava bem equilibrada. O Stain não conseguia cortar o Muscular, já que os seus músculos eram muito rígidos. E o Muscular não tinha velocidade o suficiente para acertar o Stain, já que ele era muito ágil. E assim, eles continuaram lutando até o momento em que o Ida, que estava naquela cidade para se vingar do assassino de heróis, encontra o Stain. Assim, estando cego de raiva e só pensando na vingança do seu irmão Ingenio, o Ida junta forças com o Muscular e começa a atacar o Stain. Enquanto isso, em cima do prédio, o Deku conversa com o Kota. Ele toca na sua cabeça e revela outra das suas individualidades, a leitura de pensamento, que permite ele ler seus pensamentos e sentir tudo o que a pessoa estiver sentindo naquele momento. Então o Deku fala para ele que tudo o que ele sente está certo, que as pessoas só falam para ele ser forte e que os seus pais morreram de forma honrosa, mas que isso é ridículo. Ele não precisa sofrer as consequências de outra pessoa, que as pessoas sempre mandam ele sorrir e seguir forte. E no fundo, ele é que tem que aguentar toda a tristeza sozinho. Isso mexe com o Kota. E o Deku ainda fala que não tem problema, porque ele vai estar junto do Kota e vai mudar este mundo distorcido. Isso faz o Kota começar a admirar o Deku. Mas quando ele vai responder algo, o Stain leva um ataque e é arremessado em um prédio. Então o Deku desce de novo e mostra outra das suas individualidades, chamada estímulos por reação, que permite ele criar energia eletrostática do seu corpo. E assim que o muscular ataca o Deku, ele toca nos seus músculos e fazem todos eles rasgarem com a energia. Quando o Ida tenta usar a sua individualidade para fugir, uma das suas pernas é explodida. E o Deku explica que isso aconteceu por causa da energia eletrostática do ar. Então o Deku começa a conversar com o Ida. Ele o agradece por mostrar que realmente os heróis só pensam em si mesmo e que ele nem ligou em lutar ao lado de um vilão para conseguir o que queria. E depois de falar isso, ele vai ver como o Stain estava e chama ele para ir embora, porque os heróis profissionais já estavam quase chegando. Mas quando ele faz isso, o Stain fala que não, porque ele precisa continuar o seu dever e acabar com o máximo de heróis falsos que ele conseguir. E manda o Deku fugir sozinho, porque ele é a barreira entre o bem e o mal e é o único que pode continuar a sua determinação de um mundo mais justo. Então o Deku foi embora e o Stain acabou sendo preso pelos heróis. Depois disso, um vídeo das ideologias do assassino de heróis viralizou na internet. E neste vídeo tinha um momento em que ele fala para o Deku que ele seria o sucessor da sua determinação. Fazendo assim, todos os vilões que admiravam a sua ideologia procurarem a liga dos vilões. Enquanto isso acontece, é mostrado que o Kota começou a seguir o Deku e passou por umas modificações no seu corpo, se tornando uma espécie de Nomu, que pode voltar à sua forma humana quando quiser. Os primeiros vilões que apareceram e que queriam entrar para a liga foram o Dabi e a Toga. E quando eles chegaram, eles falaram com o Deku que queria entrar na liga. E isso deixou o Shigaraki furioso, já que eles estavam agindo como se o Deku fosse o líder. Por isso, o Shigaraki decide sair para pensar. Na história original, é neste momento que o Shigaraki se encontra com o Midori no shopping. Então por causa disso, o Deku sai para conversar com ele. E depois de conversarem, eles decidem organizarem a liga dos vilões juntos. Agora o Deku e o Shigaraki juntos são os líderes da organização. Assim que eles voltam, eles mandam reunir todos aqueles que queriam entrar para a liga. E o Shigaraki mostra para o Deku o seu plano de atacar o acampamento de treino da UA. Então o Deku pega o plano e muda ele um pouco, para diminuir as possíveis falhas. Com isso, alguns dias se passam. E o Deku reúne todos da liga dos vilões para atacarem o acampamento. Entre os vilões não estavam o Moonfish e nem o Muscular, porque o Deku achou que eles não iriam seguir o plano. Então eles atacaram e cada vilão seguiu o plano. O Deku pegou a arma do Mustard e deu um outro equipamento no lugar. Um equipamento que condensa o seu gás e faz ele tomar a forma que ele quiser. Assim, quando a Itsuka Kendo e o Tetsu da Sala B descobriram de onde estava vindo o gás e apareceram para atacá-lo, ele conseguiu contra-atacar e derrotar os dois. Além do Mustard, todos os outros vilões conseguiram derrotar os alunos. E o Deku derrotou o Eraserhead e o Vlad King. No final, acabou ficando todos gravemente feridos. Tanto os heróis, como os alunos. O Bakugou foi sequestrado e todos os alunos da classe 1B também foram sequestrados. E então, depois de ter sucesso na sua missão, o Deku decide criar a sua própria organização, escolhendo somente pessoas que queriam se tornar heróis, mas foram prejudicados pela sociedade, jogando algumas imagens na mesa, com uma foto da UA, uma do Gently Criminal Idala Brava e outra de uma ilha. Depois do ataque ao acampamento, a mídia começou a cair em cima da UA e os heróis estavam sem solução. Até que o All Might recebe uma ligação dizendo que encontraram o esconderijo da Liga dos Vilões. Assim então, os maiores heróis do Japão planejaram um ataque surpresa. E a história continua a mesma. E o Kamui Woods prendendo todos eles com seus braços de madeira. Mas no momento em que a Liga dos Vilões está com problemas, o Deku aparece com a sua individualidade de teletransporte. E junto ele traz mais um monte de Nomus. Esses Nomus eram os alunos da classe 1B que tinham sido sequestrados. Eles passaram por experimentos e foram transformados em Nomus sem consciência. Enquanto os heróis lutavam contra os Nomus, o Deku usou a sua individualidade para teletransportar todos da Liga para o esconderijo dos Nomus, onde o All For On estava. Então o All Might foi para o esconderijo lutar contra o All For On, enquanto o Deku ficou lá lutando contra os outros heróis. E quando o Deku está prestes a derrotar todos os heróis, finalmente aparece o sucessor do One For All, o Lemilion. Quando ele chega, ele acerta o Deku e faz ele cair no chão. Então ele fala que os heróis são os únicos que podem salvar a humanidade. E isso deixa o Deku muito irritado. Com isso, o Deku usa a sua individualidade de eletrostática e faz todos ficarem paralisados. Enquanto eles estão paralisados, o Deku conta um pouco mais do seu passado e o que aconteceu com a sua mãe. 70 anos atrás, quando as individualidades ainda não eram algo tão aceitável, um homem propôs uma teoria da singularidade paranormal e transferência de individualidades para um mundo igual, para uma sociedade onde todos poderiam compartilhar os seus poderes. Esse homem provavelmente era o All For On, junto com o Dr. Garak, que queriam tirar ou clonar as individualidades daqueles que não queriam ter esse poder e dar elas para aqueles que precisavam. Mas essa teoria foi menosprezada pelo governo e eles baniram esse cientista da sua carreira e até mesmo da sociedade. Mas na verdade, o governo acabou roubando o projeto deles e tentou criar uma cirurgia de transferência de individualidades. Uma das suas primeiras cobaias foi a mãe do Deku, que não aguentando mais veio o seu filho triste pelo que o All Might lhe disse e pelo que o líder das aplicações das leis dos heróis tinha falado dele no noticiário, decidiu fazer a cirurgia para passar sua individualidade para o seu filho. Uma coisa interessante é que a mesma pessoa que estava organizando essa operação de transferir individualidades também era a mesma pessoa do noticiário, o líder das aplicações das leis dos heróis. No final, a cirurgia tinha uma taxa muito baixa de sucesso e ela falhou, acabando com a vida da mãe do Deku. Foi depois disso que o Deku decidiu se matar pulando do prédio. Então, antes de fugir, o Deku fala para o Lemilion que o seu nome faz parecer que ele vai salvar um milhão de pessoas, mas na verdade o que ele está tentando salvar é uma sociedade podre. E se a sua mãe não faz parte dessas pessoas que deveriam ser salvas, então todos eles são falsos heróis. Falando isso, o Deku tenta fugir, mas os heróis vão atrás e estavam prestes a atacá-lo. Mas nessa hora, a sua equipe chega e o protege. Esses eram o Hitoshi Shinsu e o Gently Criminal. No momento em que eles aparecem, todos os três começam a ser teleportados e o Deku se lembra do Garaki dizendo que o All For On disse que se algo der errado, era para ele proteger o Deku e o Shigaraki. Então, voltando para o esconderijo, o Deku descobre que o All For On foi derrotado pelo All Might. Com a última batalha, o símbolo da paz se foi e isso fez a sociedade dos heróis entrar em um fluxo de transformações. E por outro lado, o All For On foi preso e isso fez as organizações criminosas disputarem para verem quem será o novo líder do submundo. Entre essas organizações, a Shihisaikai foi até a Liga dos Vilões para eles fazerem uma aliança. No começo, o Shigaraki não aceita, mas depois de conversar com o Deku, o Deku convence ele a aceitar para eles colocarem as mãos nas drogas apagadoras de individualidades ou pelo menos descobrirem como elas são feitas. Enquanto eles estavam conversando, a Erin entra correndo na sala e pede ajuda para o Deku. Então, o Deku toca na sua cabeça e vê por tudo que ela passou, todos os experimentos que o Overhaul fez nela. E também vê o Mirio deixando o Overhaul levar ela embora, quando ele a encontra fugindo pelo Beko. Então, o Deku fala para ela que vai trazer várias crianças para brincarem com ela e fecha a parceria com a Shi e Hisaikai. Então, o Deku leva para o esconderijo do Overhaul vários Nomus. Enquanto eles estavam lá conversando, um dos seus servos vem avisar que o esconderijo está sendo atacado pelos heróis. E no momento em que eles vão fugir, o Mirio aparece e acerta um soco no Overhaul. Então, o Lemillion começa a lutar contra o Overhaul e o Bakugou e vários outros heróis apareceram e começaram a lutar contra o Deku. E quando ele estava com problemas, a sua equipe chega e o salva, o Gently e o Hitoshi, chamado de time do terror. Nesse momento, os heróis tentam pedir reforços, mas a Labrava cortou todas as suas comunicações. E por fim, para terminar o time terror, a Lady Nagante aparece dando vários tiros nos heróis e avisa o Deku que plantou bombas e elas vão explodir em cinco minutos. Então, o Deku anda até o Overhaul que tinha perdido para o Mirio e estava caído no chão e corta os seus dois braços. Ele fala que poderia ter cooperado com ele se o seu método de experimento fosse diferente. Então, o Deku abraça ele e fala que veio resgatá-la. Nesse momento, o Lemillion vem correndo para lhe dar um soco, mas aí ele grita para ele parar. Então, o Deku fala para o Lemillion que ele teve a chance de salvar a Eri, mas ele não fez isso e que se ele não pode nem salvar uma garotinha, ele não deveria se chamar de herói. Nesse momento, ele ativa sua individualidade de teletransporte e se teletransporta junto com o time terror para o esconderijo da Liga dos Vilões. Depois disso, algum tempo se passa e começa o ataque da Libertação Meta, onde várias coisas acontecem com a sociedade. E para aproveitar disso, o Deku grava um vídeo que começa a ser reproduzido no mundo inteiro, em qualquer tela que estivesse ligada. Então, o Deku começa a dar o seu discurso. Ele começa falando que todos acreditam que os heróis são a justiça, mas que não é bem assim. Então, ele mostra um vídeo do líder da aplicação das leis dos heróis comandando uma cirurgia de transferência de individualidades, provavelmente a cirurgia que fizeram na sua mãe. Então, todos que veem isso começam a ficar espantados e o Deku continua o seu discurso. Enquanto isso, o comitê dos heróis tentam parar a transmissão, mas o sinal tinha sido substituído, então não dava para parar. O Deku então fala para todos os vilões que precisam de ajuda que eles serão a sua força que irão destruir esse mundo. E então, ele declara a guerra contra o mundo inteiro. Nesse momento, todos os vilões presos começam a gritar dentro das prisões. Então, o comitê de heróis consegue localizar de onde está vindo a transmissão e eles descobrem que estão vindo de cima do seu prédio. Com isso, Shigaraki pula e usa sua individualidade para destruir o prédio do comitê de heróis inteiro e todos que estavam lá dentro. E assim, o caos começa no mundo. Bom, galera, a história termina por aqui. O mais legal nessas fanfics é que você pode criar as suas próprias. Por isso, eu preferi deixar esse final em aberto. Porque eu quero que vocês façam o final. Deixe aqui nos comentários a história de como você acha que vai ser o final dessa história. E se você quiser dar uma olhada nessa fanfic, o nome dela é My Villain Game. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou, eu peço pra você deixar o seu like porque isso me ajuda muito. Também se inscreve e ative o sininho porque desse jeito você nunca vai perder quando sair mais vídeos como esse. Muito obrigado por assistir. Até a próxima e fui!